Música E aí galera, tudo bem? Bem, essa vai ser uma missão bem rapidinha. Estou voltando para a minha base quando recebi um rádio indicando que três veículos suspeitos devem ser localizados logo à frente, porque estão muito próximos da base. Localizar e destruir. Vamos lá? Estou voltando. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.